eu sou o vlade oliver bom nós estamos de volta ao blender 2.8 uma das inúmeras versões que o pessoal disponibilizou ok não sei se a versão final a gente ainda tem uns bons umas botoneiras aqui que saíram de lugar foram para lugares errados muito bem eu estou nessa condição aqui vejam é material abrir uma janelinha para mostrar materiais eu estou aplicando materiais z vejam é mudou isso aqui isso aqui mudou em função do do de um adon ok você vem aqui de é de preferência é imputados aqui você não pá às vezes ele tá tá não em algum lugar aqui eu nem vou saber depois eu vou mostrar pra vocês é adequadamente ok quais são os quais são os que estão e nem boa aqui é muito provavelmente sport estando export imagens eu já fui eu fui colocando alguns ok não sei dizer pra vocês agora qual deles que é mas a gente vai mostrar isso no devido tempo então isso aqui modifica a tecla z eo render ok ele passa e não está mais tinha quatro aqui agora tem um pouco mais de ferramentas muito bem como eu expliquei pra vocês minha intenção era deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui minha intenção era mostrar pra vocês materiais que seriam baseados neste tutorial que não é um tutorial é um time lapse ok e o fato dele ser um time lapse prejudica muito você entendeu que o nosso amigo aqui é teste e v render blender time lapse by my planetary bug aqui bom eu pensava que eu ia ter algumas eu ia falar algumas coisas eu ia usar esse acabamento aqui aqui mas ele mostra algumas coisas que não fica claro como é que ele usa uma delas é um tal de dom que você vem aqui veja um pai ou não acho que no shift a shift a light probe e radiance volume muito provavelmente é uma área de de é uma área de volumetria da luz ok eu não vou entrar em detalhes ainda eu não sei ainda do que se trata então não vou ficar tentando explicar uma coisa que eu não sei muito bem como vocês podem ver então isso é uma das coisas a outra coisa é o seguinte a ele tem um carpent o carpent é esse tipo de material aqui eu não pretendo usar esse tipo de material na nave porque não é meio purpurinado isso aqui tá ruim e portanto o único material que me me chamou atenção realmente foi esse rubber ou seja os tires o material dos pneus ok como é que se faz isso bom ele faz de um jeito eu tenho que fazer de outro uma vez que a minha nave tem uma condição de tamanho diferente da dele ok então como é que foi feito isso aqui isso aqui talvez seja o mais interessante de falar veja veja isso aqui eu vou deixar bem grandão aqui pra gente poder entender é eu tenho uma tire o input que é o resultado final a eu tô sob um principal bsdf ou seja que o material de fogo vem quando a gente chama e aí eu coloquei algumas coisas como brightness contrast sempre me baseado vou colocar aqui como vocês podem ver ele tem um default diferente do nosso é do que tá aqui ok então eu mudei o contraste aqui aqui eu tenho um color é shift a color muito provavelmente vector bump output shader input em algum lugar tá esse negócio aqui texture deveria ser no colo eu acho que é no converter color ramp aqui vejam que o color ramp é diferente esse color ramp aqui ele vai do preto pro branco ok esse aqui esse aqui está indo do cinza ou seja eu mexia aqui mexia na cor dele quem não vou fazer isso no momento apenas para a gente poder se situar aqui é talvez seja a coisa mais interessante shift a é no shader na onde é que você está a vector convert output input nunca que eu vou saber onde é no texture nos grave texture ok veja um por um eu estou descobrindo quais são os e por último um texture coordinate shift a no texture é provavelmente é no vector não é no output input texture coordinate ok bom vocês vão me perguntar mas que diabo é isso que você está fazendo etc 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 vamos cortar isso aqui só pra gente ter uma noção tem um isso aqui é o meu control z control z control z é bom lembrar que é no roughness tuf vamos colocar isso aqui no roughness bright e contrast deu mais contrast ok só isso vamos colocar esse color ramp tuf o que ele fez na verdade ele não fez nada agora se eu vier aqui colocar isso aqui tuf agora sim, vejam que agora eu tenho uma textura que é baseada nesses brancos e pretos aqui vejam, isso aqui é interessante e essa textura eu preciso mudá-la de acordo com o object e no vector vejam que ela ficou pequenininha aqui o que significa isso? texture coordinate é aquilo que eu preciso mudar vejam, a escala aqui vai mudar o objeto deixa eu diminuir aqui fortemente pronto, eu tenho de volta é um fazedor de gelatina é um fazedor de gelatina mais detail ou menos vejam, é uma espécie de camuflagem eu não vou mexer basta vocês verem as setagens que eu coloquei aqui para vocês entenderem o que eu andei fazendo ok? então eu mudei a coordenada ok? isso aqui ganho, ganho de menos até menos 30 aqui eu não vou não vou reproduzir igualmente essa aqui, lacunaridade, etc, etc ela está diminuindo aqui pronto para vocês verem esse objeto aqui em andamento bom, o que eu fiz aqui é o seguinte aqui eu troquei essa cor black por uma cor mais próxima porque eu queria menos menos diferença entre uma imagem e outra aqui menos diferença entre os dois opa aqui vou diminuir um pouquinho aqui ok vejam que a setagem aqui não está igual eu estou fazendo exatamente por isto e o contraste aqui o contraste gera deficiências aqui no seu pneu ok? muito bem basicamente essa é a maneira é uma maneira bem estúpida eu não estou fazendo nenhuma no momento não estou fazendo nenhuma descrição do que é isso eu só estou mostrando para vocês é assim que faz e pronto ok? aqui, zero ok? então o que acontece? se eu tiver menos aqui menos contraste ou mais contraste veja isso aqui eu sugiro que vocês façam ok? e apliquem ok? tuf se eu ver aqui opa não especula não no rafo tuf vejam que a única coisa que eu fiz aqui foi diminuir drasticamente os o tamanho ok? o tamanho a escala disso aqui ok? para que eu tivesse um pneu vejam que o material do pneu está aplicado inclusive aqui isso aqui está errado mas por enquanto nós não vamos fazer nada disso bom basicamente o que eu precisava é um material transparente bacana não consegui ainda trocar o azul pelo azul do ears do ears da nossa trice ok? um material metálico que fosse funcional ok? e um material black com alguns black black um black mais plástico e um black mais intenso ok? basicamente foi isso que eu fiz o que nós estamos fazendo agora que vocês devem começar a entender é nós estamos começando o processo de montar todos os os componentes das nossas cenas ok? e a partir daí começar a trabalhar as cenas dos nossos vídeos ok? já passei da minha conta vocês vão dizer ah, isso é muito chato bom azar de quem acha porque isso é muito chato mais chato ainda é você ir colocando os mapas um a um em todos os teus objetos você lembrar que isso aqui vai precisar ser irrigado de novo aplicado novamente a nave isso aqui vai ter que ser unido a gente vai ter que fazer ilustrações aqui provavelmente para ter uma carenagem mais adequada etc, etc, etc ou seja tudo isso faz parte do andamento do projeto um projeto deste tipo como nós estamos fazendo significa alguns milhares de como foi feito como é que se faz como é que faz isso ok? é isso que nós estamos fazendo por enquanto é isso aí nos vemos no próximo vídeo tchau 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 tchau